Olá, muito bem-vindo novamente à WebTV do Jornal Repórter Diário. Hoje nós vamos abortar o assunto habitação. Nós vamos conversar com uma das pessoas que mais entende sobre este assunto na região do ABC, ele que é presidente da construtora M. Bigussi e também presidente da Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC. Sr. Milton Bigussi, muito obrigado pela presença nos estúdios do RD. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade que nós estamos aqui para podermos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o nosso mercado habitacional, principalmente aqui no Grande ABC. Bigussi, qual é a sua expectativa para este ano de 2012? 2011 foi um ano bom para a habitação, para o setor imobiliário. Em 2012, esse desempenho bom deve se repetir? Olha, desde 2007, o mercado do ABC de imóveis está muito forte. Só deu uma pequena diminuição, uma pequena paralisação, foi em 2009, em função daquela crise internacional. Mas os números que nós temos na Associação de 2007, 2008, 2010 e 2011 são excelentes. São números que mais ou menos se equivalem ao longo do tempo. Se vendeu no Grande ABC aproximadamente 8 mil unidades de apartamentos novos. Quando eu falo, eu sempre falo de produto novo e não de usado, porque isso nós não temos a pesquisa. A pesquisa gira em torno de mais ou menos 8 mil unidades de apartamentos no Grande ABC. Sempre falando de cinco cidades, as cinco do Grande ABC, excetuando as duas menores, que são Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, porque lá praticamente a construção de edifícios é muito pequena. Então, em cinco cidades do Grande ABC, nós temos esse volume de vendas. E ele permaneceu constante nesses últimos anos. E agora nós tivemos aí números que vão representar aproximadamente 8% a mais entre 2011 e 2010. Esses números deverão ser divulgados agora no começo da semana, com números mostrando exatamente quais são esses números. Mas aproximadamente houve um aumento de vendas de 2011 para 2010 de 8%. Falando especificamente da MB GUS, o que a empresa prevê para esse ano de 2012 e quais são os principais planos para esse ano? Ok. A MB GUS, no ano de 2011, bateu todos os seus recordes de venda já do que vinha acontecendo. E a nossa previsão para 2012 é lançar praticamente o dobro do que foi lançado em 2011. Quer dizer, um volume muito maior do que aquilo que nós já temos no mercado. Nós já temos os terrenos, já temos os projetos aprovados, já temos tudo já no caminho para poder fazer os lançamentos. Cada um desses lançamentos, em cidades diferentes aqui do Grande ABC, serão feitos no momento certo dentro desse ano de 2012. Mas a expectativa é o dobro em 2012 do que foi em 2011. A MB GUS, na tentativa de expandir o acesso a imóveis, o governo federal criou o programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa tem um peso muito grande no setor imobiliário aqui na região do ABC. Esse programa precisa de algumas adaptações, inclusive, para que ele possa ser expandido e que mais pessoas tenham acesso à habitação na região? Primeiro, eu acho que foi um programa excelente. Que há muitos anos já se buscava esse tipo de programa para poder criar habitação popular. No mundo, existe muita habitação popular construída com dinheiro público. E é uma das coisas, eu sou contra totalmente subsídios, mas é uma das coisas que não pode ser feita sem subsídio. É habitação popular para o carente. E isso é possível fazer no Brasil. Tem que ser feito de uma forma tal que haja o acesso. Aqui no Grande ABC, o grande problema são os custos de terrenos, os custos da mão de obra e que não permitem que se faça muita coisa nessa área. Porque nós estamos muito próximos dessas regiões como a capital de São Paulo, em que as coisas são muito mais caras, mais valorizadas. O Grande ABC também é muito valorizado. Então, para você fazer uma habitação tipo Minha Casa Minha Vida no Grande ABC, é muito complicado. A EBB Goose tem feito, mas ela tem feito naquela faixa um pouco maior do Minha Casa Minha Vida, que seria de 6 a 10 salários mínimos. Isso nós nunca paramos de fazer e vamos continuar fazendo, se Deus quiser. Agora, o programa precisa realmente sempre ser melhorado. Você comentou sobre o custo de mão de obra. Esse é um dos grandes desafios enfrentados pelo setor. A mão de obra, nesses últimos anos, tem sido... O peso da mão de obra, do custo de mão de obra, tem sido muito grande para o setor imobiliário na região do ABC? Bom, a Constituição Civil, o empregado da Constituição Civil, ele não estava preparado para enfrentar isso que aconteceu. Esse desenvolvimento total que houve nos últimos 4 ou 5 anos. Não existia gente suficiente, nem de qualidade para poder enfrentar isso. E hoje nós estamos sofrendo essa grande... Nós temos essa grande preocupação, é conseguir mão de obra para fazer as nossas obras. O empregado da Constituição Civil hoje, o trabalhador da Constituição Civil, nunca ganhou tanto dinheiro como ganhou nesses últimos 2, 3 anos. Isso é bom, porque isso valoriza o cidadão. E o cidadão começa a passar da classe E, da classe D para a classe C. E muito trabalhador da Constituição Civil está hoje já em uma outra categoria, na classe C, quem sabe lá chegando até a categoria de classe B. Pela falta. Nunca eles ganharam tanto dinheiro. Eu acho isso bom. Agora, Bigussi, algumas iniciativas de algumas cidades da região do ABC pretendem limitar de alguma forma a verticalização. Inclusive colocando ferramentas como, por exemplo, a Autorga Onderosa. Qual a sua avaliação como presidente da associação e também como construtor há tanto tempo na região dessas iniciativas das prefeituras? O grande problema é que hoje só se vê ou só se olham os grandes prédios que existem nas cidades. Eu acho que deveria ter um olhar, um foco direcionado principalmente para os meios de transporte, para as vias públicas. Dia desse eu vi uma estatística aí, via IBGE, que a população do grande ABC nos últimos 10 anos, 2000 a 2010, aumentou 8% apenas. 2000 a 2010, 8%. O volume de veículos aqui da região aumentou 85%. O volume de veículos. Veja só a diferença. O que representa? Nós tínhamos 700 e poucos mil, 800 e poucos mil veículos aqui da região. Hoje tem 1 milhão e 400 mil. Quer dizer, é um número absurdo. Isso que nós temos que pensar. Porque a habitação, para mim, é uma necessidade básica do cidadão. E o carro também é. Só que, a meu ver, a habitação é muito mais importante que um carro. E parece que se visualiza sempre que estamos fazendo dezenas ou centenas de prédios. E se esquecendo dos veículos. Esse é o grande problema. Então, nós não podemos criticar nem habitação e nem veículos. Nós temos que melhorar as vias, os acessos, pontes, rodízios, mão de direção, analisar o trânsito. Isso tem que ser feito. Criar novas avenidas, novas ruas, fazer novas aberturas de viadutos. Tudo isso é que tem que ser pensado e planejado. O que não pode é simplesmente se fazer planos diretores dentro da região, em que você vai cercear a possibilidade de você continuar fazendo prédios do mesmo jeito que se faz hoje. Por quê? Porque o capital dessas empresas vai buscar outras cidades, onde ele é muito melhor remunerado. Se é isso que os governantes esperam, realmente está correto. Então, não vão ter mais construção. Nós vamos ter casos sérios aqui no ABC, em que daqui dois, três anos, que vão se aprovar novas plantas, novos projetos, vai ser uma dificuldade muito grande para a população comprar imóvel, para ela comprar apartamento. Porque vai ficar tão caro, que você não consegue produzir quase nada em cima de um terreno. Até dia desse, você fazia quatro vezes a área. Agora está fazendo duas vezes a área do terreno, duas vezes e meia. Isso reduziu. Só quem vai pagar essa conta é o comprador do apartamento. Em vez de você diluir um terreno em que você faria quatro vezes a área, você vai diluir por quem faz duas vezes e meia a área. Eu podia construir 48 apartamentos, hoje eu vou construir 32 apartamentos. E o ABC, ele tem terrenos suficientes para suprir essa demanda? Olha, nós temos conseguido ao longo desses anos ficar aqui, eu construo há 50 anos aqui na região. Não falei em cinco, eu falei em 50 anos. Lógico que isso vai afunilando, vai diminuindo a possibilidade de construção. Só que essa diminuição tem um custo, o valor do terreno vai aumentando. Então aquela expectativa, será que o imóvel vai baixar? Outro dia me perguntaram, não vai baixar nunca. Por quê? Você acha que um dono de um terreno vai abaixar o preço do terreno dele? Você acha que o trabalhador da construção civil, que agora acostumou a trabalhar, a produzir, a ganhar bem, ele vai reduzir o salário dele? E assim vai. Não tem mais volta. Isso é progresso, isso é desenvolvimento. Milton Biguzzi, quero agradecer muito a sua presença novamente aqui nos estúdios do RD. Um forte abraço, boa sorte nos negócios nesse ano de 2012 e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e desejo a todos vocês muito sucesso. Vocês estão aqui batalhando por uma imprensa sadia aqui na nossa região. Muito prazer. Falou conosco o Milton Biguzzi, presidente da construtora MBiguzzi e também da Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC. E você, caro internauta, continue acompanhando as notícias do Repórter Diário no site reporterdiario.com.br. Um forte abraço e até a próxima.